Se amar você Sou assim Se amar você É viver e sonhar Sou assim Mais que um sonhado Ando por aí Pois sei que o nosso amor É maior É maior Que qualquer infinito Maior Que um mar Pra se navegar Se amar você É querer voar O amor Vem voar Com nós dois Se amar você É pensar no amanhã Eu já vivo Há alguns dias Depois São 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 Ando por aí São Que Se amar você Pois sei que o nosso amor Amor É maior Pra viver Sem nada Pra dizer É só Imaginar Que o amor Que o amor Dá pra mim É É um grande amor Sem fim Não dá Pra comparar Jogar Jogar Jogando a mãozinha Que o amor É É Maior Que o amor Que o amor É É É É Maior Que o amor É É Maior Que qualquer infinito Yeah Maior Que o amor Que o amor Pra se navegar